Fala meus amigos, estamos aqui então mais uma vez para mais o Unbox aqui para o canal Movies and Toys. Estamos dando sequência aqui então aos recebidos da OneFilm, aqui então estou com o filme 4 de 7, dando sequência aos 7 filmes que eu recebi da OneFilm, no qual eu estou fazendo o Unbox de 1 filme por dia. E antes de iniciar o vídeo de hoje então, eu quero pedir desculpa para vocês aí de casa, porque ficou de eu postar um vídeo a cada dia até acabar esses 7 filmes, e ontem devido ao feriado eu tive um contratempo e não deu para postar, então eu estou fazendo o Unbox hoje para vocês. E atendendo o pedido da minha esposa que há muito tempo estava querendo ver o Unbox desse filme aqui, estamos aqui então com um casal perfeito. Então, eu vou tirar o prastiquinho e já volto com vocês até já já. Bom, voltando aqui então, o prastiquinho tirado, aqui está então uma obra de Steve King, um casal perfeito. Lembrando que essa edição aqui é em DVD, ok? Vamos então para a lombada. Olha só que legal. Lembrando que essa daqui não é aquela edição da Unfilme que eu mostrei nos vídeos anteriores não, tá ok? É uma coleção especial do Steve King pela Unfilmes, pela Dark Freaks. Aqui está então. Aqui está o conteúdo. Vou estar mostrando aqui para vocês. O estojinho que é padrão da Unfilmes, muito legal, com aquele escrito aqui, ó. Diferente de muitas edições por aí. E aqui também, ó. Lembrando que a classe indicativa de idade é a partir de 16 anos. Como todos já sabem da mudança aqui do canal, que todo vídeo que eu fizer aqui para vocês, eu vou estar trazendo aqui a classificação de idade para maior segurança, da gente que tem filho em casa. Então, aqui está. Só pode assistir acima de 16 anos, ok? Especificações. Menus interativos e acesso direto aos filmes. Lembrando que o áudio está somente em inglês. 5.1, ok? Idiomas original em inglês e a legenda está em inglês e português. Uma tela de 1,85, gênero terror. E um total de 102 minutos. Então, vamos para a sinopse do filme. Eu vou estar deixando rolar um pouquinho aí na tela para vocês verem um pouquinho do filme. E em breve, então, eu volto mostrando o estojinho com o disco e todo o conteúdo que veio aqui dentro desse box. Darcy Anderson está casada com Bob Anderson há 25 anos e levam uma vida estável e um relacionamento tranquilo e amoroso. Um dia, no entanto, uma série de assassinatos começa a acontecer na região. E Darcy suspeita que seu marido seja o responsável pela morte brutal de mulheres no local. Baseado no conto publicado por Steve King na coleção e a Darcy, no Star 2010, a Gold Morgens é baseada em eventos ocorridos em Kansas entre 1974 e 1991. A história real do serial killer, Dennis Rader conhecido como O Estrangulador BTK. Bom, aqui está, então, os dois desenhos da luva e do box para vocês darem aquela conferida nos detalhes. Olhem só que bacana. Aqui está, então, o encarte tirado como é de costume aqui do canal para vocês darem toda aquela conferida para vocês verem na melhor nitidez das suas casas. Olhem só que bacana. Aqui está, então, vamos dar aquela conferida, então, no que veio nesse box aqui. Temos aqui, então, o disco. Olhem só que legal que ficou o desenho dele. Lembrando que é uma edição em DVD, ok? Aqui está, então, o livretinho aqui com o canal da Dark Freaks, para quem quiser, apenas R$ 9,90 por mês, com muitos filmes de terror do gênero. Acesse lá que vocês vão curtir muito. Vale muito a pena essa assinatura. Aqui temos, então, um card do filme. Olhem só que legal. Então, é isso daí, meus amigos. Então, está, então, finalizando o vídeo de hoje a pedido da minha esposa aqui com o filme Um Casal Perfeito, de Steve King. Lembrando, então, que esse daqui é o quarto filme de sete. Amanhã eu vou estar mostrando aqui para vocês, então, mais um filme dessa coleção aqui que eu acabei de receber da One Filmes. Então, deixem aqui nos comentários qual filme você quer ver o unboxing de amanhã. E deixem lá também, meus amigos, no nosso Instagram. Aqui está, então, então, falta mais três filmes, então, para a gente fechar aqui. O unboxing dos recebidos da One Filme. Falta, então, O Bem e o Rato Assassino, Xamber Perti e Meu Nome é a Bluce. Então, participe, deixa lá nos comentários qual filme você quer ver o unboxing amanhã. E nos acompanhe também lá no Instagram e deixe a sua votação lá também. Então, estamos aqui terminando, então, esse filme sensacional. Como eu disse antes, que eu não assisti ainda. Só vou acabar o unboxing aqui, já vou correr lá conferir esse filme. Então, se você gostou do vídeo de hoje, já deixa aquele like, compartilha nas suas redes sociais, deixe seus comentários. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva no meu canal e ative o sininho para que eu possa te avisar toda vez que tiver vídeos novos no canal. Sendo que toda semana tem vídeos novos aqui para vocês. Então, muito obrigado e até a próxima e valeu! Bom, estou mostrando aqui para vocês o menu do filme, então. Aqui temos filmes, cenas em idiomas. Lembrando que o áudio está somente em português e as legendas estão em português, inglês e sem legenda. Vamos voltar aqui no menu do filme. Temos aqui, então, as sessões de cena para vocês escolherem. E aqui, então, está o filme. Do you think I was going to let you live? Do you really think I was going to let you live? Do you really think I was going to let you live? Do you think I was going to let you live? Do you think I was going to let you live? I believe I am.